O novo jogo de animes chegou no Roblox, e é óbvio que eu tenho que zerar com vocês. Então não vamos perder tempo e bora começar! Esse daqui é o Anime Impact, e eu diria que é mais um jogo que é uma ramificação aí, um filho do Anime Adventures. E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu tô dizendo isso. Mas calma, ele não é um Tower Defense, na verdade ele tem um tema pouquíssimo visto aqui no Roblox, e é bem interessante isso. Se liga só, aqui tem os Status Potencial Reroll, basicamente uma coisa que a gente viu lá na Anime Adventures pela primeira vez. Craft Itens, itens pra você evoluir os personagens, e aqui óbvio, um local de evolução. Então tipo só com isso daqui, eu diria que tá cheirando Anime Adventures, mas tem mais coisa. Tem aqui também as Blessings, é óbvio que não foi ele que estreou com tudo isso, né? Não foi o Anime Adventures, mas ficou muito conhecido, graças a ele, e vários jogos resolveram adotar isso. Tem também os Challenges, que você vai fazer pra conseguir itens, pra poder comprar os itens de evolução. Legal pra caramba, cara. E por fim, o Summon, aqui onde você vai conseguir pegar os personagens. Tem alguns personagens aqui de animes, o Shanks, que tá com o Shonksu, e o Madarão ali do lado. Tem várias referências de vários personagens que a gente curte espalhados pelo mapa. Mas, a respeito do banner, se liga só. Nós temos o Aizen, Tanjiro, tem ali a Urihime, Urihima, que tá ali, eu não lembro o nome dela, acho que é Urihime, algo assim. Narutinho, Sasuke, tem um monte de gente aí, beleza? Girando então, a gente consegue o Tanjiro, Narutinho, que são personagens comuns, personagens basicões. O mítico, o brabo, é o Madara, e tem vários outros também que são incríveis, incríveis. E eu quero ir atrás deles nesse vídeo. Tô mostrando pra vocês aí, na verdade, a Cheerlish. E basicamente, o personagem que eu quero muito pegar é o que tá ali em primeiro dos míticos, que é o Gohan da Saga do Céu. Tem também no jogo, personagens secretos, mas secretos eu vou descartar, beleza? Pois bem, o primeiro nós conseguimos aqui, é o Aizen, bom demais. Ele tá no rank S, então é interessante pra gente começar aí. Mas é claro, os que estão no rank S, estão mais acima, são só os personagens que são evoluídos já, são os míticos evoluídos. Se lembrar do Aizen sem evolução, ele tá, na verdade, bem lá atrás. Mas a gente tem que começar com eles sem evolução, de qualquer jeito, né? Não tem o que fazer. Pois bem, a Urihima, ela é uma personagem suporte. Então é interessante ter ela, e ela tá em segundo lugar, perdendo só pra Tsunade, que tá evoluída. Então, cara, ela é boa ter a equipe também, né? Pois bem, temos aqui o nosso status twice, eu não consigo roletar isso ainda, eu preciso ter esses cartõezinhos. Eu consigo comprar na loja de itens, né? Que é o Tenjin que vende, é como se fosse a Buma do Anime Adventures. E a Urihima, que veio aí com os status maneiros, cara, gostei. Veio com S ali embaixo, já veio de fábrica com S. Bom demais. O personagem que eu quero é o Gohan. Mas eu vou precisar de itens pra poder comprar, por exemplo, a Esfera do Dragão ali. Se eu quiser evoluir o Wisen, eu também vou precisar desse item, o Hog Yoko. E aí eu preciso escaftar. É um processo, cara. Vai ser uma longa jornada aí. Então, bora iniciar essa parada. Aqui é a hora de você ver qual é a diferença desse jogo pros outros. Porque até então parece ser um Tower Defense. Mas não é. Na verdade, esse daqui é um game de batalha de turnos. Eu não via isso há muito tempo já. O último jogo que eu vi que era batalha de turnos, assim, foi o Anime Mania. Cara, isso aqui é old. Comenta aí se você lembra. E esse daqui é tipo uma versão 10 vezes melhor que o Anime Mania, né? Me desculpa, Anime Mania, mas você está no passado. Você está ultrapassado. O Impact chegou chegando, cara. O menu bonitinho aí, né? As UI, na verdade. O cenário também está muito bom, cara. Muito bom mesmo. E está muito legal os efeitos, os ataques dos personagens. Esse daqui, como eu falei, é um estilo de jogo que a gente quase não vê no Roblox. E é um estilo de jogo que, pra mim, é muito bem-vindo. Principalmente porque a gente quase não vê. E é um estilo de game que eu gosto. Negócio de turnos, assim. Uma parada estratégica. Você tem que saber quem você vai acertar primeiro. Você tem que ver quem que é mais forte. Por exemplo, o Piccolo, ele tem elementos. Eu não lembro agora os elementos dele. Se ele é mais... Elementos mágicos, né? De ataques mágicos, de físico. Mas existem essas categorias. E, dependendo do inimigo, ataques que são do elemento mágico não dão tanto dano. Então a gente precisa usar um outro personagem pra solar. Cara, é uma combinação muito interessante. Querendo ou não, os elementos lá do anime de veterans, negócio de trait, status, evoluir... Cara, tudo isso são umas paradas, digamos que, bem, bem interessantes. E eu diria que até atemporal. Qualquer jogo que colocar isso daí, vai viciar, vai ser divertido. E tá sendo pra caramba. Roletamos aí, pegamos o Isen, que é mítico. Um Piccolo que é mais ou menos, mas tá dando conta do recado. É um bom starter, diga-se de passagem. Nós temos três ataques de poder e um ataque que é melee, digamos assim, né? E a gente ataca por rodada. Cada rodada que vai vindo, a gente vai, digamos que, liberando... Ganhando um nível. Então, eu começo com todos os meus ataques bloqueados. Exceto um, né? Porque eu preciso começar atacando de alguma forma. E aí tem ali o três, o quatro. Cada rodada que vai passando, esse número vai diminuindo. Por exemplo, o Piccolo tá ali com um ataque especial dele com um. Então, só na próxima rodada que eu vou conseguir utilizar. E agora, que a gente chega na próxima rodada, a gente já vai ter o ataque dele liberado. Tá ali o ataque especial, que vai dar 800 e pouco de damage. É um tipo mágico. Então, assim, esses personagens aí, nenhum deles... Na verdade, só o da esquerda que vai ser super efetivo. Então, ele vai tomar mais dano do personagem do Piccolo, né? Que é um ataque mágico. Então, ele toma mais de magia e, mano, dá super efetivo. Isso é bem interessante. Agora, já nenhum personagem toma super efetivo. Na verdade, já não é tão efetivo. O ataque é mais fraco. Então, cara, é um game de estratégia também. Isso é interessante. Isso é bem interessante, na verdade. Então, somando tudo isso, mas a qualidade do cenário, a qualidade dos ataques dos personagens é um jogaço. Eu curti tanto que eu já tô finalizando o primeiro mapa aqui de Konoha. Já estamos aqui fazendo mais um nível, praticamente finalizando. Bonito demais. E agora, GG, cara. Enquanto eu tava finalizando, a loja atualizou e chegou mais um personagem. Esse que também tá na Tier List. Então, eu tenho que ir atrás de conseguir, meus amigos. Seguinte, o meu Aizen tá mais upado e eu consegui uma trait boa nele, que é a Titan. Aumenta a defesa, aumenta a vida. O bicho tá sinistro, cara. Tá na hora da gente substituir um dos nossos personagens aqui da equipe. Vai ser o Piccolo. Eu preciso de mais poder. Na loja, nesse exato momento, como eu disse pra vocês, nós temos um personagem que tá no Tier List, né, poderoso. Que é aqui o Narutinho Timeskip. Quando a gente evoluir ele, ele vai virar o Narutinho lá com o modo sábio, né. É o modo sábio? É o modo... Enfim, é o modo lá que ele treina, é meditando lá e fica meio sapo, né. Acho que é o modo sábio. Tava lembrando direito. Mas tá aí. Conseguimos até que bem rápido. Top demais. E bora dar uma incrementada nele, né. Já que eu consegui uma Blessing maneira no grandioso Aizen, que também seria interessante da gente upar. Mas o cara... O personagem que eu quero upar é o Gohan. Ele é o mais forte da Tier List. Só perde pro personagem secreto, obviamente. Então eu preciso conseguir ele, além de ser o meu personagem favorito. Mas até eu chegar nele, até ele aparecer na loja, vamos pegando outros personagens também e vamos incrementando todo mundo, né. Então bora começar aí com o Narutinho. Eu tô com um straight roll aí bacaninha pra gente tentar alguma coisa. Interessante que a gente só gasta um. Então assim, é válido pra caramba tentar, né. A gente só gasta unzinho. E eu também peguei o Ace, que eu vi que ele é elemento fogo. Sei lá, pode deixar com burn. E pegamos o Titano Ace também, cara. Pelo amor de Deus, uma trait mítica. O Narutinho mesmo ficou de prodígio. É, eu não sei se eu vou manter não, cara. Bom, aqui no Gold Shop a gente consegue gastar alguns Golds pra comprar esses ramens aí pra poder evoluir o nível dos personagens. Eu não tô com tanto, mas eu vou comprar, né. Vou fazer isso pra dar aquele boost no Narutinho. Comprei o... acho que é... Não sei quanto nível que esse negócio vai dar não, cara. Sinceramente. Mas vamos ver o que vai acontecer, né. Bora tentar deixar ele pelo menos um nivelzinho a mais pra ele se destacar. E com a trait que tá, a prodígio, Unity. Na verdade, a trait Unity agora, eu não lembro se ela é o prodígio pra ganhar mais XP, né. Assimilando aí com o anime de Vetos. Pra você ver como que ficou na minha cabeça, cara. É difícil esquecer essa obra-prima. Unity, eu acho que o Unity, cara, ele ganha mais dano se ele estiver no mapa do anime dele. Então se eu for fazer o mapa de Naruto, esse Narutinho vai dar mais damage. Eu acho que é esse o bônus da trait. Eu não lembro exatamente, mas beleza. Bora então conferir mais um mapa ainda do mundo de Narutinho. Essa aqui é a ponte. Braba pra caramba. Mais um cenário que ficou muito, muito legal. E a equipe agora tá diferente. Tamo com mais um personagem. O personagem do mapa que a gente tá enfrentando, o Narutinho, ele vai dar mais damage. E também tamo aqui pra conferir o Ace. O Ace, será que ele vai ser interessante? Tá faltando aí mapas de One Piece, hein? Podia ter um Lamarine Ford. Ia ser maneiro. Já fica aí a sugestão pro próximo, cara. Os efeitos, como eu disse, estão muito, muito legais, cara. Muito legais. Se liga só o Rasengan do Narutinho, meu amigo. Ele tem que acertar, né? Porque os inimigos, eles podem desviar dos ataques. Assim como a gente também consegue, né? Mas tem horas que a gente quer usar um poder, e ele desvia. E aí é sacanagem. Beleza? O Aizen tá com os poderes muito, muito bons. Sério, o Aizen tá com os poderes muito bons. Narutinho com o Rasengan também não tá pra trás. E é só a ponta do Iceberg, tá? Porque tem muita coisa legal ainda pros outros. Eu vou manter a... Urihim? Não, não é esse o nome dela, não, cara. A namorada ali do Ishig. Eu vou manter ela por bastante tempo na minha equipe, porque ela tem fator de cura ali, né? Não é fator de cura, ela tem poderes de cura. Então pra gente vai ser muito útil, muito útil mesmo. O ataque especial dela cura a equipe inteira. Então assim, pra um Infinity, ela é perfeita. Existem os Infinity Modes aqui nesse game também. E claro, ela vai regenerar o life da galera. Então é muito bom ter ela na equipe. Vale lembrar que, se você perde um personagem, né? Se ele morre na Wave 1, por exemplo, quando você vencer a Wave 2, esse personagem que morreu, ele volta, né? Tem que ser desse jeito pro Infinity funcionar. Senão você ia perder todo mundo pouco a pouco e ia dar ruim, tá ligado? Então, tá aí a parada interessante. Tá aí o ataque especial do Narutinho também. Muito brabo. Só acho que a ponte tinha que ser um pouco maior pra não bugar desse jeito, né? A câmera, o limite ali. Mas beleza, tá tranquilo. Mano, tô gostando. Tô gostando. Mas a nossa equipe ainda tá longe de ficar concluída. Se você pode ver, ó. Eu perdi a nossa... Bom, a namorada ali do Ishigo. Eu ia falar a nossa namorada do Ishigo, mas não ia fazer muito sentido, né? O Ishigo ia dar uma bancada em mim e ia me fritar. Mas beleza. E aí, tamo sem ela, certo? Pois bem, se a gente completar essa Wave de Buenas, tranquilinho, ela vai voltar. O Ace também tá quase indo de comes e bebes. Tá quase indo de padaria, tá quase indo de rosquinha, velho. O bicho tá indo... Tá quase morto. Tá quase morto. Pelo menos o Wizen tá aí pra tancar. E ele também não deixou, né? Não deu bobeira. Eliminou o último com o Ultimate. A nossa queridíssima ali retornou, como eu falei pra vocês. E ela retornando, é só usar o Ultimate, regenerar o Life de geral. E tá aí, ó. Sucesso, cara. Sucesso. A gente consegue ficar infinito aí na parada. Mas é claro, que vai chegar o momento que se chegar uns bichos muito fortes, e você não der conta, não vai ter regeneração e tanque. O boss chegou. Zabuza, mamão, jútei morreu no gás oculto, veio para a batalha, na ponte, né? Referências. Gostei. Então, já estamos na reta final. Essa daqui é a última wave. E tem ali elementos. O Zabuza, ele é elemento água. Então, eu creio que os poderes do Ace não vão ser tão efetivos. É tipo uma batalha Pokémon. Se você curte Pokémon, jogos, né? Da franquinha lá da Nintendo, vários jogos de Pokémon por aí, esse jogo aqui vai te agradar. Eu, por exemplo, adoro Pokémon, cara. Já zerei o FireRed, já zerei o Pokémon X, já zerei aquele Aloha lá. Não é Aloha o nome, velho. Pelo amor de Deus. É... Eu esqueci o nome. Mas vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados. Já zerei. Então, mano, pra mim, esse aqui é um prato cheio. Comenta aí se você curte jogos de turno e se você jogou esse jogo, curtiu, se você já zerou aí também, porque, né, até vir o próximo update, tamo zerado o game, cara. Tamo zerado o game. Então, comenta aí se você tá curtindo, se você curtiu e tá ansioso pro próximo update. Beleza? Cara, eu agora tô muito chateado porque eu falei Aloha. Não é Aloha. Eu esqueci o nome lá do local, mano. É aquela ilha. Meu Deus do céu, cara. É isso que dá pra ficar velho. Não fiquem velhos, amigos. Não fiquem velhos. Mas eu vou tentar lembrar o nome até o final desse vídeo aí. Sério, vou tentar lembrar. Enfim, tudo bem. O Naruto, ele tem também um ataque que aumenta a esquiva. Isso é bem interessante. Então, cara, sinceramente, dá pra fazer aí umas combinações, umas estratégias muito interessantes. O Wizen tá ali com o seu ataque especial. Bom pra caramba. Mas a gente não vai nem precisar dele pra derrotar o Zabasa. Foi de base. Adeus. E eu lembrei, a região é de Alula. Mas enfim, já passou o tempo disso, a piada. Se liga só quem temos na loja, a Tsunade. A Tsunade, ela é a melhor suporte que tem no jogo. Claro, se ela tiver evoluída. Sem evolução, sem evolução, ela é pior que a Orihime. Beleza? A Inui, Inui Orihime. Lembrei o nome dela. Enfim, vamos lá. Bora continuar. Veio um Zabuza pra gente. Interessante, né? Um personagem que é boss, também é um personagem pra gente utilizar. E eu tô pegando muitos Zabuza, cara. Eu tô ficando chateado com isso, que eu não quero. Eu quero a Tsunade. A Tsunade é a braba. Foi o quê? A quinta ou a sexta Hokage? Eu acho que foi a quinta e o sexto foi o Kakashi, o sétimo foi o Naruto. Enfim, é isso. A quinta Hokage, pô, forte pra caramba. A gente tem que pegar ela aqui. E tá lá. Conseguimos a Tsunade. A Tsunade tem cinturinha, cara. Meteram a cinturinha no boneco quadrado ali, mas beleza, né? Tá aqui. Bom demais. Eu agora resolvi focar em pegar todos os personagens que eu quero. Vamos começar colocando uma trait legal na Tsunade. A gente pegou aí Imortal, cara. Interessante. Imortal, pra ela é bem válido, já que Imortal recebe cura, recebe também uns negocinhos a mais aí, ela é buff, bom pra caramba. Agora na loja nós temos o Enel. Pegamos de prima o Enel, cara. É outro que tá ali na frente da parada. Pois então, só falta um personagem. E esse, demorou tanto pra aparecer na loja, mas tanto, e ele só apareceu quando eu não tava em casa. e quando eu descobri, mano, não teve jeito. Vocês podem ver aí, eu tive que entrar no jogo pelo celular. O Gohan que fez esse vídeo levar horas pra ser produzido. Mano, ele só tinha aparecido de madrugada, do dia 28, e óbvio que eu tava dormindo. Depois, ele só foi aparecer pra eu pegar de novo, que eu consegui pegar, no dia 1, cara. Olha quanto tempo passou. Meu Deus do céu, cara. Mas, tá aqui. Finalmente, eu tenho o personagem que eu mais queria, que é o Gohan. Tem ali algumas traits pra pegar nele, Imperador, que é muito forte, e que eu consegui pegar na Orihime, cara. A Orihime tá com a trait Imperador, muito brabo. Tem ali Ghost, que, bom, não gosto, mas, é, fazer o que, né? Beleza? Pra evoluir o Gohan, eu vou precisar da Esfera do Dragão de 4 Estrelas. Depois, a gente vai dar uma olhada nisso. Eu precisava melhorar esse atributo dele aí de Damage. Ele veio com um S de Fábrica, bom demais, só que o resto veio podre, né? Veio podre. Pois bem, eu já tenho recursos pra fazer aqui a Esfera do Dragão, já fiz, fiz bastante Challenge, e também o Infinity Mode, que, sempre que a gente completa a partida Wave 21, a gente ganha esses itens pra evoluir, perfeito, bom demais. tem aqui os ataques dele, que eu tô louco pra ver como é que é, e eu tô louco pra evoluir, porque eu sei que quando ele evolui, ele ganha o Super Sayajin 2, e o meu ataque, mano, que eu sou fanboy desse ataque, que é o Kamehameha de pai e filho do Gohan. Tá ele aqui na equipe, cabeçudo, bora então testar ele, bora ver como que ele é. Sou SoScient, então, braba demais, no último nível, pra gente poder conferir aqui como é que é, e ver se esse Gohan tá bala ou se não tá bala. É óbvio que ele tá longe do potencial máximo, não tá com um level máximo, não tá evoluído, e, de acordo com a Tier Lish, ele do jeito que tá, tá muito, mas muito atrás, muito atrás mesmo. Uma coisa que eu não ressaltei, mas é que tem nesse jogo que é skins pro personagem. Você pode ver que eu coloquei ele no Gohan uma skin diferente, coloquei ele exatamente como ele foi lá pro torneio do céu, com aquela roupinha ali do pico, legal pra caramba, cara. O Gohan tá no estilo. É o meu personagem favorito de Dragon Ball, especificamente, especialmente também, ele na saga do céu. A versão teen ali do Gohan é épica pra caramba. Eu diria que foi, assim, em Dragon Ball Z, o auge dele, ou será que o auge dele foi a sua forma mítica? Não, eu acho que o auge dele foi no céu, principalmente porque ele teve todo um destaque, né? Pô, ele foi o herói, então, mano, eu acho que foi o auge dele ali de poder de tudo, não, de poder não, mas o auge do Gohan foi ali, tanto é que era pra ele ser o protagonista, né? Também estamos com o Enel e com a Tsunade na equipe, então, personagens novos, três personagens novos, pra gente poder ver aí o poder. A Tsunade, eu peguei ela muito, muito antes, o Enel também, só o Gohan que não, porque como eu disse, ele demorou muito pra aparecer na loja, eu vi ele na loja dia 28 às 5 da manhã, eu ainda nem tava jogando game, então assim, eu vi como que eu vi, pelo Discord do jogo, claro, e lá, eu fiquei, cara, eu preciso pegar esse Gohan, e ele nunca mais apareceu, velho, nunca mais, eu até minto, ele apareceu de manhã no dia 1, ele apareceu, só que apareceu às 7 da manhã, e eu acordei às 7 e 58, cara, e eu não consegui pegar ele, e aí, no dia 1, ele apareceu, mais uma vez, se eu não me engano, foi à noite, e aí, cara, eu consegui pegar, e eu nem tava em casa, mas eu gravei pra vocês, gravei pra vocês, pois bem, Gohanzinho, interessante, cara, como eu disse, não tá evoluído, não tá level máximo, mas tá bem interessante, o bicho tá potente, bem potente, outra coisa interessante do game, a gente consegue acelerar a partida até 5x, dá pra deixar o negócio muito rápido, e dá pra você deixar os personagens atacando automático, cara, que bom demais, você pode deixar aí farmando, em tempo, e acabou, tranquilinho, tranquilinho, mano, as skins estão muito legais, negócio de skins diferentes, e o Gohan tá meio bugado ali, né, o que que tá acontecendo com o Gohan, cara, o bicho tá girando, acontece, acontece, pois bem, manda ali Gohan, manda ali o ataque, brabo, Gohan versus Aizen, meu amigo, que negócio louco, que negócio louco, a equipe agora tá bem variada, nós temos, uma personagem de Bleach, uma personagem de Naruto, um personagem de One Piece, e um outro de Dragon Ball, cara, tá tudo diversificado, olha só que coisa, pois bem, é aqui, a equipe, do crossover, pra derrotar, o Aizen, bora que bora, será que o Gohan, vai ser o que vai dar o ataque final, especial, cara, eu espero que sim, eu espero que a gente consiga, a gente não precisa atacar na ordem que o jogo dá, a gente consegue escolher os personagens que a gente quer atacar, você usa a ordem se você quiser, pois bem, bora então atacar com o Gohan, bora finalizar com ele, será que eu consigo? E não foi, veja pra próxima, pois bem, agora que a gente já conferiu ele, deixei ele level 50, bora pro momento especial, bora evoluir esse moleque, cara, bora ver ele na versão Super Sayajin 2, brabo demais, eu consegui uma nova blessing pra ele, consegui a blessing Titã, que também é muito interessante, e a gente já consegue ver ali, o HP, o damage e tudo, bora ver como que vai ficar ele depois que a gente evoluir, muito, muito importante, pois bem, é agora, evolução, já tô com a Esfera do Dragão aqui no inventário, seleciono o Gohan, e ele vai ganhar ali, o Kamehameha, né, pai e filho, Demon Impact Z, e Awakened Fury, vamos ver o que que é isso, cara, conseguimos também um Custom Token, que é aí um token pra gente pegar skins, tá ali o Gohan, mano, cabeçudo, Super Sayajin 2, o problema é que ele voltou pro nível 1, cara, como que ninguém me contou isso, é, vou ter que upar ele tudo de novo, mas o bicho tá aqui, brabo pra caramba, usei alguns itens de alimentação pra ele, deixei nível 21, mas temos um longo caminho, mas, já estamos praticamente zerão do game, finalmente, bora conferir esse Gohan, o grande momento então, chegou, é hora de conferir o Gohan, nível 50, e também, evoluído, o moleque é brabo, se liga nisso aqui, cara, 6.000 de HP, não tá tão absurdo como é o Enel, mas, a gente tem que lembrar de uma coisa, o Enel deve tá com os atributos melhores, mas, se liga só nisso aqui, dano mágico, 1.200, arredondando, o Gohan, é 1.700, dano físico, 53 do Enel, o Gohan é 1.758, defesa, e, mágica, defesa, 234, do Gohan, o Enel é 224, speed 30, tá evasiva 10, o Enel 20, e, 4, caramba, 24 não, mas, 20 e 4, ficou do mesmo jeito, enfim, evasiva 4, e speed 4, mano, o Enel, assim, em questão de damage, muito inferior aqui, ao Gohan, a Tsunade, é a única que bate de frente ali, como eu não mostrei pra vocês aqui, Sand Island aqui, o mapa do deserto, eu quero dar uma olhada nele com vocês, também, né, vou vir aqui no modo Infinity, que é mais fácil, é mais tranquilo da gente conferir, então, bora conferir o Gohan, que era o meu foco, o foco do vídeo, pra zerar o que? Pegar os melhores personagens, eu tô aqui com o Gohanzinho, evoluir um deles, então o negócio tá bacana, tá interessante, vamos tirar aqui do modo automático, porque eu quero conferir um por um, né, pelo amor de Deus, pois bem, Orihime, eu vou dar um block, eu quero atacar só com o Gohan, bloqueia, bloqueia, bora com o Gohan, Demon Impact Z, vamos ver como é que vai funcionar esse negócio, olha o Damage, 1.610, esse aqui, 1.636, os dois, não são super efetivos, mas já vai dar um dano absurdo, e é AOE, vai acertar os dois ao mesmo tempo, vamos dar um socão aqui, nesse Zoro falso, geral bloqueou, Gohanzinho foi pra cima, tome ele, Evade Up, subiu, e matou os dois, esse aqui chegou depois, eu acho, ou ele não acertou, eu acho que foi algo assim, tá, certo, ok, bora Gohanzinho, né, deu o ataque básico, e solou, então vai ter que ser na próxima, agora a gente consegue bloquear, pra conferir, beleza, então, block, 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 e vamos usar o Gohan, Quiet Rage, já vai dar um dano absurdo ainda, velho, que dano é esse, velho, pelo amor de Deus, tome ele, bora Gohanzinho, bora pra cima, brabo, olha esse, cara, ficou muito, tá muito legal a skin dele aqui, o combo, tá tudo iradíssimo, tome ele, solado, mano, coitado dos personagens de One Piece, versus personagens de Dragon Ball, né, e tá aqui, bloqueia, 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 Gohanzinho, não bloqueia, e, come, come, rapaz e filho, ele vai acertar todo mundo, olha que insano, ele acerta todo mundo do mapa, 2.700 e pouco de dano, vou mirar nesse cara, 3, 2, 1, e bora, bora conferir esse ataque, nossa senhora, olha o Gohan, cara, cara, que momento, eu me passo filme na cabeça, do momento, desse momento no anime, é sensacional, mano, Kamehameha, garoto, e o Goku vindo, pra dar aquele help, cara, não tá sustentando, calma aí que o pai tá junto, pega na mão do pai, Kamehameha, ah, mano, que negócio épico, pelo amor de Deus, solado, levou todo mundo, velho, e ativou aqui, né, e aumenta a evasão, a evasiva, né, por turno, cara, épico, o Gohan é muito, muito brabo, pelo amor de Deus, cara, single, single, já vai dar um damage, tal, mas brutal mesmo, cara, brutal, e eu consegui usar o Elthor do Enel, cara, eu nem vi, manda aqui Elthor, não preciso regenerar ninguém, aqui tem um shield, a gente escolhe alguém pra botar um shield, botar um shield aqui no, eu nem lembro quem que foi que eu usei o shield, mas beleza, Medical Ninjuts, a gente não precisa botar um socão aqui do Tsunade mesmo, e poucas ideias, Gohanzinho, não tem nem o que a gente usar, né, vou usar esse aqui, que esse aqui é maneiro, e é aoer o damage também, Tsunade protegeu o Gohan, então ele vai ficar durante um turno sem tomar damage, e eu fodei, vários personagens, várias estratégias, dá pra fazer muita coisa legal aqui no game, velho, dá pra fazer muita coisa irada, pra gente poder ficar contente aqui, e finalizar com chave de ouro, porque é emblemático demais o Kamehameha do Gohan, cara, é emblemático demais, Thunderbird aqui do Enel, pra não ficar de fora, pra não esquecer, ok, desviou, caraca mano, que bicho safado, vai lá pra cima Gohan, pegue-o, amasse-o, destrua-o, vai lá meu garoto, cara, sensacional, evade up, subiu, tu homem ali, ataque do Enel, bora usar então, mais um Kamehameha do Gohan, pra finalizar, olha o damage cara, bizarro, vai dar hit kill em geral, bloqueia, não consigo buffar ninguém, bloqueia, e bloqueia, manda Gohan, manda o ataque, iradíssimo, eu dei uma desativada nos efeitos, pra gente poder visualizar melhor aqui, a pose, todo momento, manda ali, brabo pra caramba, fica menos coisa na tela, dá pra ver melhor tudo acontecendo, que é irado pra caramba, não tem jeito, Goku ajudando, top cara, Kamehameha, solo, irado, não tem jeito, irado, com gráfico baixo, com gráfico alto, o negócio fica bom pra caramba, e eu não me aguentei, pra poder zerar, e fazer bonito nesse vídeo, eu precisei evoluir mais um personagem, e o personagem que eu evoluí, foi aqui, o Deus Enel, por quê? Porque ele tá logo atrás do Gohan, na tier list dos melhores, então ele tinha que ser evoluído, olha a diferença de HP dele, pro Gohan, cara, 8.591, o Gohan já é 6, mas olha o damage físico e mágico do Gohan, olha a diferença pro Enel, 1.700, e ele tá aqui, com 60 de dano físico, e 1.300 de magia, ele é mais defesa, e mais magic defesa, que o Gohanzinho, porém, o Gohan tem mais speed, e mais evasiva, então não tem jeito, cara, o Gohanzinho é meta pra caramba, mas, como eu disse, eu precisava colocar, pelo menos, mais um personagem, pra fazer bonito, e agora nós temos aqui, dois personagens evoluídos, bora então, dar uma conferida, neles, o mapa que eu quero testar, isso aqui, vai ser na Shinobi Forest mesmo, cara, bora nessa floresta aí, que é bonito, é um mapa bonito, vai dar pra testar legal, esses dois, na verdade, esses dois não, só o Enel, pois então, chegou a hora, já vou dar um bloco aqui, na Urihime, vou dar um bloco na Tsunade também, e o Enel, ele tem aqui, o Elthor, Mamaranga, que negócio doido é esse, Mamaranga, ok, bora começar então, com o Elthor, vou mandar aqui mesmo, e o Gohanzinho, agora você vai defender, meu amigo, o destaque é pro Enelzão bolado, vai lá, meu queridíssimo, Deus do trovão, do mundo de One Piece, beleza, esse daí foi o ataque, vou mandar agora, um do Gohan aqui, aqui, belezinha, e o Enel, a gente vai conferir, o próximo ataque se der, né, calma aí, o Mamaranga, será que vai dar tempo? Espero que dê, né, bora conferir cada uma dessas habilidades, o damage que cada uma delas dá, e não deu pra ver o do Enel, né, mas agora vai dar, usa, e o restante, bloqueia, 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 bora ver esse ataque, cara, manda a brasa, Deus do Enel, eu quero ver o que você pode fazer, além de subir a minha conta de luz, choveu aí, um monte de raio, ok, e agora, basic ataque, belezinha, e vocês já viram aí, o damage dele, como é que tá agora, cara, 618, se eu tivesse usando aqui o Elthor, 1656, dando single, ok, e o próximo vai ser o Raigo, que já já, a gente vai ver, vou tentar mandar mais um Elthor aqui, só de meme, vamos ver se vai dar, desviou, será que vai desviar de mais alguém? Não, o Gohan finalizou, não teve jeito, ok, agora é o momento do poder especial, do Raigo, já vamos utilizar, ele acerta todo mundo também, é um especial muito sinistro, 1890 de dano, vai arrebentar com esses dois aqui, cara, usar, e beleza, bloqueia, bloqueia, e bloqueia, bora contemplar esse Raigo, que é uma skill muito épica do Enel, cara, bora que bora, eita, ativou a passiva, meu amigo, cara, o Enel é sinistro demais, não tem jeito, cara, pois bem, agora a gente conseguiu ver aqui, o poder de cada um deles, vou mandar um Kameramehrapa e filho do Gohan aqui, só de meme, eu falei que eu não ia ver mais ninguém, mas eu tenho que mandar, eu acho que eu vou conseguir mandar, só para finalizar bonito, é o meu personagem favorito, dá uns créditos aí galera, dá uns créditos, eu sei, dá uns créditos, ah, meu amigo, ele conseguiu usar, manda Gohanzinho, manda, manda, que a gente quer ver, a gente quer ver o ataque, sim, nossa senhora, mano, não tem jeito, estou feliz, a meta foi concretizada, né, está aí, bonitamente, Kameramehra dos dois, épico para caramba, vimos o Ultimate do Enel também, a diferença do damage, é absurdo, meus amigos, é absurdo isso, pois agora é com vocês, comenta o que você achou desse vídeo, se você se divertiu e curtiu o game, nos vemos no próximo, e não esquece, deixa o like, se inscreve, falou!